Você se sentiu mal? Falei assim, pô, não fica assim, sair ali falando não sei o que. Aí eu falei assim, pô, sorte tua que eu não... Eu peguei a plaquinha que não tinha nada. Eu falei mesmo. Você é um nada. Eu não, tu sabe que eu nunca quis dizer isso. Eu falei, não sei o que é pior, ter cinco placas ou não ter nenhuma. Tá bom? É só isso? Você estava quando ela falou. Ai, pariu, amor de Deus. Ele estava, ele estava. Eu estava. Na plaquinha você falou, a gente até riu. Eu falei, não sei o que é pior, não sei o que é pior, não sei o que é pior. Eu falei, não sei o que é pior, não sei o que é pior.